Como que tu se machucou? Te deram uma porrada? Não, eu fui driblar assim um cara e eu torci o joelho, fiz aquele estralo e aí... Foda-se, aí fodeu. Rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento. Que nem eu rompi agora de novo. Que é muito, infelizmente, é comum no futebol. Como que faz quando eu rompe o ligamento? No joelho. É porque eu acredito que eu rompi o ligamento do ombro, que eu caí de monociclo. Você fala a dor que sente ali? Não, não, não. Como que faz pra arrumar? Cirurgia. Mas aí eles ligam o ligamento novamente, é isso? É, eles pegam um tendão que tem vários... Um, dois, dois ou três tipos de fazer. Eles pegam um tendão, sempre tendido, que pega debaixo da coxa. Pega esse tendão, meio que dobra ele e coloca no lugar do tendão rompido. Aí passa uns pinos, uns parafusos dos lados ali, mete umas agulhas, uma costura e... Caralho, entendi. Então se você romper um tendão, não é o mesmo. Depois ele regenera, tudo se reconstrói. Mas você tem que pegar o tendão de uma outra parte do corpo. Muitas das vezes você machuca direito e eles pegam o tendão da outra perna. Então ele fura lá um cantinho, pega o tendão e põe na outra. Porque tem alguns tendões no nosso corpo que ele é... não serve pra porra nenhuma. Ah, é? É. Acho que é. Não sei lá se tu falou a merda. Ou tá subutilizado. Não, é interessante. E o ombro é a mesma coisa, será? Ah, mano, não sei. Deve ser, né? Deve ser. É. Se dá pra pegar do meu... Ah, tira da perna e bota no ombro que se foda. É, mas por que não? Mas você vai pra faca e aí é uma cirurgia mais delicada. Pós-operatório é difícil. É difícil, você não faz nada. Eu tô seis meses e agora eu comecei a fazer uma coisa mais específica em campo. Então exige... Porque é assim, ainda mais no esporte, ele te exige o máximo do máximo. Tem amigos que rompeu a mesma coisa que eu. O cara nem fez cirurgia, velho. Vive. A questão é que ele só pode andar a linha reta, né? Se ele virar um pouquinho pro lado, já... Porque ele perde a instabilidade. O ligamento nada mais é que ele é a instabilidade da articulação. Então se você não tem ele ali, fica um negócio solto. Pode crer. Então assim, é... Ele lida com a força também? Também. Ah, e os músculos protegem toda a parte ligamentar. Ah, é? Então, putz. Então por isso tem que treinar muita força, academia, pra proteger toda a parte estrutural. Os ligamentos também. Pode crer. Interessante. Então, assim, teoricamente, um cara mais forte, quer dizer, com mais músculos, ele vai ter menos chances de sofrer uma lesão dessas. Isso se ele estiver bem alinhado. Tem muito cara que é bombadão em cima, embaixo ele é magro. O cara pode ter uma sobrecarga porque ele é muito forte em cima e embaixo não aguenta o peso. Então tem essas compensações. Tem muito cara que é muito forte aqui na frente e atrás é fraco. E aí uma coisa compete com a outra. Aí gera um desconforto que vai ali. Que nem carro velho. Vai te dando sinal. Uma hora não aguenta. Entendi. Uma hora não aguenta. Então é... O corpo humano, assim, só que a gente joga em altíssimo nível. Então é muito... Acho que é meio que impossível você jogar ou treinar sem dor. Todo dia a gente tem alguma dor. E isso tá no nosso... Faz parte. Então você acostuma, assim, uma dorzinha daqui, outra dali, outra dali, dali. Como você lida com a dor? Você toma alguma coisa? Você faz massagem? Cara, faz. Tem fisioterapia, tem massagem. Aquelas massagens doloridas pra tirar, nódulo, tudo. Elas são as que funcionam mesmo? Cara, funcionam. É? Tem um físico lá no Corinthians lá que ele fala, ele tem uma lâmina no cotovelo, que ele lixa. E ele chega aqui na sua coxa, irmão. Ele afunda. Você vê ali uma irmã chorar. Juro pra você, velho. Você vê uma irmã chorar. Porra, eu acho que o cotovelo da minha mulher é assassino. Eu fico sacanendo. Você não tem noção, irmão. É perigoso. A gente tá ali preso, velho. Só que assim, sabe o que é o mais foda? É que você sabe que a parada vai ficar boa depois. Só que sim. É tortura, mano. Eu vou sentir um tesãozinho, sentir uma dor agora aqui. Eu vou me fuder agora aqui, mas eu sei que vai ficar bom depois. Mas melhora mesmo. Aí você melhora, tipo... Assim, deve melhorar. Depende dos casos. Entende? Porque o músculo, quando ele tá machucado ou alguma coisa, ele tá contraído. Então ele fica tudo embolado ali, as paradas. Então você tem que soltar o músculo. Pra soltar, às vezes é massagem. Às vezes é choquinho. Às vezes é... Tem várias paradinhas assim que eu não imagino muito. Uma delas é a tal do cotovelo, irmão. Porque você aponta o bagulho ali e solta. Mas você sofre. Isso é uma parada da hora do jogador de futebol. Parece que, tipo, quando você vira um jogador de futebol, tem toda uma equipe do James Bond pra cuidar de você, tá ligado? É que você tem que estar, tipo assim, mano. Porque tem que, tipo, dormir bem, treinar bem, alimentar bem. Porque na hora que você jogar, você que tá torcendo lá, você não quer saber se a gente... É, eu não quero mesmo. Eu quero ser sete gols. É aí, entendeu? Quer dar vida. E é chato mais ainda que a maioria. Entendeu? Você não tá preocupado com o que eu tô comendo ali. Você quer que eu... Então, mas pra eu estar em alta performance e entregar o meu melhor, eu tenho que estar no meu dia a dia ali bem pra caramba. Se não, o jogo é o reflexo da semana de treino, velho. Ah... Pode ser.